Eu não me lembro. Doblas, que bairro é esse aqui? Nova Assunção? Guanabara? Jardim Guanabara. Essa avenida chama-se? Mozar Pinheiro de Luceno. Mozar Pinheiro de Luceno. Foi aqui que eu e a Adileza compramos os apetrechos. Compramos os tapetes. E pra quem não conhece, tá aqui o Doblas. Nosso motorista particular. Está nos levando lá pra Praia da Barra. Como é o nome lá agora? Vila do Mar? Vila do Mar. Só o ouro, hein? Mozar Pinheiro de Moraes? Luceno. Luceno, Mozar Luceno. É uma avenidona, viu? Esse bairro que é Goldless? Barra. Já é Barra. Barra do Ceará. Avenida Independência? Coronel Carvalho. Coronel Carvalho. Muito bem. Ali está a ponte que em 1991, a gente, pra ir lá pra Praia da Barra, nós tivemos que ir de balsa. Vocês lembram? Lembram. Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí